E aí, bem-vindos à Cozinha Romã. O vídeo de hoje é de biscoitos marmorizados com um truque bem simples. Começo com uma massa base de biscoito. Para isso, bato 100 gramas de manteiga sem sal em temperatura ambiente com 3 quartos de xícara de açúcar refinado. O tipo de açúcar que você usa vai interferir no quanto seus biscoitos podem ou não se espalhar no forno, então não troque por outro. Quando a mistura tiver virada um creme, adicione um ovo e misture até incorporar. A partir daí, é mais fácil trabalhar com uma espátula do que com um fuê. Eu acrescento uma colher de chá de fermento em pó, meia colher de chá de sal e uma xícara e meia de farinha de trigo e vou misturando até conseguir uma massa mais fina. Então, divido essa massa em duas partes desiguais. Na menor, acrescento duas colheres de sopa de chocolate em pó. Misturo bem e levo as duas massas para gelar. Elas precisam ficar pelo menos 30 minutos na geladeira, mas se o dia estiver muito quente, pode ser que precise de mais tempo gelando até que fiquem finas. Para formar um marmorizado, faça um cordão com a massa de chocolate e dois com a massa branca. Não precisa se preocupar em medir nada nem fazer nada muito certinho. Depois de enrolar os cordões de massa, dobra essa massa ao meio mais algumas vezes, até ver que as cores estão começando a se misturar. Então é hora de voltar com ela para a geladeira por mais uma hora. Farinha a bancada e amassa e abra com cerca de meio centímetro de espessura e transfira para um papel manteiga também enfarinhado. De preferência, com mais delicadeza que eu para não quebrar a massa totalmente. Mas se quebrar, não tem problema. Seus biscoitos vão dar certo também. Com a massa sobre o papel, coloque-o sobre uma assadeira ou bandeja e leve para o congelador por mais 30 minutos. Parecem muitas idas ao congelador, mas é isso que garante que os biscoitos fiquem crocantes no final. Agora com a massa bem firme, ela está pronta para ser cortada. Escolha o seu formato favorito, corte seus biscoitos e transfira para uma forma apenas polvilhada com farinha. Você pode juntar o restante da massa, abrir novamente e cortar novos biscoitos. Apenas lembre que quanto mais vezes você fizer isso, mais misturadas vão ficar as massas e menor vai ser o efeito marmorizado. Mas o biscoito vai continuar tão gostoso quanto. Com eles cortados, é hora de você decidir. Se a massa ainda estiver firme, pode ir direto para o forno a 200 graus até que o fundo de cada biscoito doa. Se ela já estiver macia de novo, é melhor levar mais uma vez para a geladeira por pelo menos uns 15 minutos para só então assar. Esses biscoitos continuam crocantes por pelo menos 4 dias se guardados em uma lata bem fechada. Mas não esqueça de deixar que eles esfriem totalmente antes de guardar ou eles podem acabar murchos. Se você quiser mais receitas de biscoitos, tem uma playlist na descrição do vídeo. E para tirar qualquer dúvida, é só falar nos comentários. Tchau!